Olá galera do Rio de Janeiro do Games, e aí galera, beleza? Já outro vídeo aí, saiu agora a gameplay do novo Madin Vegeta, galera, ficou bem bonito o personagem, tá? Ficou bem estilizado, achei bem da hora, tá? Não sei se é reaproveitamento daquele vermelho, porque eu acho que eu nem tenho, ainda bem, ele na minha conta, então eu nunca joguei com ele, mas tá aí o Madin Vegeta lutando contra Madin Buu Gordo, cara, tá? Então tá aí, na verdade ele não tá lutando contra o Goku Super Saiyan de fase 2, tá lutando contra o Madin Buu Gordo, tá? Ai Toshi, o que você vai mandar aí pra nós, tá? As expectativas são grandes, tá? Mas tá aí a gameplay, tá? Fica aí, tá? A gameplay do novo Madin Vegeta já confirmado, então ele vem amanhã já, né galera? Então já tá confirmado, amanhã tá aí, isso é bom, tinha que chegar amanhã mesmo, porque dá pra gente farmar mais gemas aí, provavelmente esse cara vai ser pra lá de fuerte.